Miles Morales, Peter Parker, Miles Morales e Peter Parker de novo Fala meus queridos, e aí pessoal, como é que vocês estão? Aproveita e depois me segue ali no Instagram, o arroba quaseartista, já apareceu rapidinho Olha galera que top, vocês hoje vão ver eu fazendo dois homens aranha ao mesmo tempo Esse negócio de multiverso, de aranha verso, vai rolar aqui também no quaseartista, fera né? Eu já comecei meus queridos, descobrindo aí o papel alumínio, o boneco de papel alumínio que eu faço, tá bom? Na descrição eu vou deixar tanto o vídeo do boneco de alumínio, tanto do Miles Morales, tanto do Homem-Aranha Peter Parker, tá certo? O que eu vou tá fazendo aqui, que nesse vídeo, como vocês estão vendo, eu agilizei pra gente conseguir ver eu fazendo os dois Já botei ali a perninha do Miles, agora eu tô botando aí a região da dorsal dele, olha aí que top, né? Eu gosto muito de fazer Homens-Aranhas, você que chegou nesse vídeo e tá aqui até agora, se tá gostando já deixa o seu like E fique sabendo que eu vou trazer um próximo Homem-Aranha aqui no canal, o Homem-Aranha 2099 Vai tá top aí, inclusive nesse novo filme aí, essa animação fera do aranha verso, só que o segundo filme vai ter o Homem-Aranha 2099 Parece que ele vai começar até como antagonista, né? E eu gosto muito desse cabra, o Miguel O'Hara, né? Fora que o Miles, esse personagem que eu tô fazendo aí agora, olha eu fazendo o tanquinho aí do menino, que tanquinho lindo, né? O Miles é um protagonista, cara, muito legal O Miles Morales é um protagonista muito fera, eu gosto demais dele Olha aí, ó, eu boto nos bloquinhos, basicamente é um bocado de bolinha que eu ponho um em cima da outra E que negócio é esse? Miles negão, ficou azul, que parada é essa? Não, rapaz Aí, ó, eu já tô intercalando entre o Miles e o Peter, o Sr. Parque aí, que é o meu Homem-Aranha preferido Não tem jeito, é o cara que a gente se identifica bem, né? Se bem que eu também consigo achar umas coisas parecidas com o Miles Dá pra, na verdade, identificar com tudo quanto é Homem-Aranha, né? Ambos têm uma história, assim, um tanto sofrida Mas eles conseguem trazer coisas boas, independente da adversidade E uma coisa que eu tô fazendo em um Homem-Aranha, eu também aproveito e já faço no outro, né? Tanto o Miles quanto o Peter, eles são meio magrelos, né? Eles são, quer dizer, mas é um magrelo muito forte, né? Aquele magrelo bonito, né? São os caras fortes, velho, são os caras fortes Queria eu ser maraculo desse jeito, em ver disso eu sou muito mais forte, né? Eu sou uma pegada Hulk, na verdade Olha que interessante, pessoal, essa região aí Ali eu tava fazendo a parte dos oblíquos, tá certo? Botei a cinturinha dele, a parte onde fica a lombar E aí botei a parte dos oblíquos E vou botar esse musculozinho aí que aparece Que você tem que ser muito malhado e muito seco Pra esses músculos aparecerem Olha aí que top, né? Bem legal Bem show E olha só como vai ficando bonito Esse tronco desse Peter Park que eu estou fazendo, né? E basicamente o que eu fiz em um, eu fiz em outro Vale lembrar, pessoal, que nós seres humanos Nós somos muito diferentes um do outro Então por mais que nossa anatomia, sim, segue um certo padrão Ela pode diferenciar muito de um indivíduo pro outro Por isso que é sempre legal você fazer um personagem Às vezes que tem seis gominhos, como esse Homem-Aranha Aí outros tem, em vez de seis, tem quatro gominhos, sabe? Às vezes é um personagem que tem um bíceps grande Outro tem um bíceps um pouquinho menor Isso vai dando característica a cada uma das esculturas E elas não ficam com aquele aspecto de bonecão, né? Que uma é igual à outra Olha que top eu fazendo essa parte dos detalhes E agora, galera Eu vou entrar nas particularidades de cada Homem-Aranha O Miles, por exemplo, não tem uma meia, por assim dizer Não tem uma bota como o Peter tem, né? O Peter tem bota e também tem, parece que, luva, né? É claro que é um macacão, tá tudo junto Mas vocês entenderam Já tô botando aí essa parte vermelha Que basicamente leva de uma ponta do braço à outra Passa até pelos ombros dele, tá vendo? Eu acho lindo o design desse Homem-Aranha O que a gente conhece, né? Lindo o design do Peter Parker E agora eu tô pondo aí essa parte vermelha, né? Que vem em forma de V Só que é um V que é unido ali no meio Aí ó que top como tá ficando Peguei esse Boomerang Vou pôr ali apontando para o pintinho dele Brincadeira Do uniforme dele, né? Que fica pra baixo Aproveitando aí, já migrei pro Miles E vou botar o pezinho dele Se você tá achando o vídeo interessante Deixa o seu like Comenta o que você tá achando E se inscreve no canal, tá certo? Se inscreva aí que você me dá uma força sensacional Olha, o rosto de Homem-Aranha É excelente fazer pra quem tá aprendendo a esculpir Porque você não vai ter que detalhar muito o nariz Não vai ter que detalhar o olho Não vai ter que detalhar a boca, certo? Ainda mais com um personagem estilo quadrinhos, né? O design que eu tô usando pra fazer esses dois Homens-Aranhas É o dos quadrinhos Tanto do Peter Quanto do Miles Morales, né? Fazendo esses dois Homens-Aranhas aí Com biscuit Os Spider-Man, né? E olha que top Eu fazendo a mãozinha Eu pego um pãozinho Puxo o topo Que vai ser o dedão E agora eu vou fazer três ranhuras Esse método pra fazer mãos Você já tá ligado Que você pode repetir Em vários momentos E você? Já assistiu aí O Aranha Verso? O primeiro filme? O que você acha? Você gosta? Inclusive Eu também tenho aqui O Homem-Aranha Da Gwen Stacy Spider-Gwen E também tem o Homem-Aranha Noir Eu acho ele bem bonitão Eu já fiz eles Tem uns tempinhos Mas tá bem legal Eu vou deixar o vídeo deles Aqui na descrição também Ó galera Não tá parecendo O Homem-Aranha com o simbionte? Com a roupa do simbionte? Que top Se eu botasse a aranha branca aí Ia ficar igualzinho É até uma boa ideia Comenta aí também Você quer que eu traga o simbionte aqui O Homem-Aranha com o simbionte? Com a roupa preta? A famosa roupa preta? E mais uma vez Eu estou fazendo aí As particularidades De cada Homem-Aranha O Miles tem esse detalhe Vermelho Inclusive esse tom Essa Essa mescla de cores De vermelho e preto É muito bonito Né pessoal? É muito bonito Eu acho linda Essa roupa do Miles Morales Dos quadrinhos Né? De vermelho e preto Que é isso aí Agora eu estou aí Desenhando Que história é essa? Basicamente pessoal Eu vou falar Como é que vai ser a aranha Ó que legal Fazendo aí o esboço da aranha Eu faço assim No 2D Faço no papel Pra vocês poderem entender O que eu vou fazer Com o biscuit Porque a aranha do Miles Eu fiz em alto relevo A do Peter Parker Já eu pintei Eu fiz com um pincelzinho E tal Mas acho que em alto relevo Fica top né? E olha só Como eu vou fazer Os padrões de teia Eu faço ó Várias linhas Horizontais Verticais Eu faço várias linhas Verticais E depois eu vou fazendo Esses arcos Na horizontal Olha aí que interessante Primeiro eu liguei Várias linhas Vindo de baixo Pra cima E agora Eu vou fazer aí Os arcos né? Que dá esse efeito De teia Bem interessante Bem show né? Não pessoal? Olha eu pegando aí O miranha Olha como fica bonitinha A mão que tá Soltando a teia né? Fica bem top Um dia Eu ainda vou fazer Meus queridos Um Homem-Aranha De 30 centímetros Assim Que eu quero botar Ele numa pose top Com a teia assim Saindo dele Acho que vai ficar Bem bem legal hein? E agora Olha ó Fazendo a mesma coisa aí Que eu fiz no Miles No Peter Ainda bem que O Miles Morales Tem muito menos teia Do que o Peter Porque Ó trabalho Pra fazer essas teias Viu? Ó trabalho É por isso aí Que eu conto sempre Com o seu like Tá bom? Sempre aí Com o seu gostei E sua inscrição Pra me deixar Cada vez mais forte E compartilha aí Com o seu amigo Você sabia Que dá pra fazer Essas esculturas Tão legais Com biscuit Olha aí que top A gente fazer Uma escultura dessa Assim do zero Totalmente nova Top né galera? Muito show Fazendo nosso próprio Action figure Do Spider-Man Brinque parceiro Fazendo uma escultura Do Homem-Aranha Escultura fera né? Fiz o Homem-Aranha A escultura do Homem-Aranha Com massa de biscuit Com biscuit Lembrando Você pode fazer Essa mesma técnica Com diferentes tipos De massa Certo? E lembrando Pessoal Que top O Homem-Aranha Do Peter Parker Tem uma aranha Bem gordinha Nas costas dele Eu não sou Cortofóbico Então eu vou fazer A aranha Das costas do menino Olha como fica Fera Como fica legal né? Isso eu fiz pintado E aí Como eu fiz A aranha dele né? Aranha bem de boa né pessoal Assim É uma Bichinha gordinha né? É um oito Com a ponta Pontuda E agora Eu vou puxar Os Os tentáculos Da aranha né? As perninhas da aranha Né? Que basicamente São quatro pernas Olha como fica legal Como fica top né? E aí está Uma apresentação Rapidinha Do Spider-Man Peter Parker né? O original O nosso querido Clássico Bem fera Bem legal né? E daqui a pouco A gente vai ver Os Dois Unidos Uma filmagem Exclusiva Dos Dois Unidos Aproveita e comenta Qual é o seu Miranha Favorito Certo? Muito top Muito legal Os detalhes aí dele né? Lembrando que os vídeos Dos dois Vão estar Na descrição E agora Meus queridos Vejam só Que fera Olha aí Os dois Meus queridos Tanto Peter Parker Quanto Miles Comenta aí Qual que você achou Melhor Tá certo? Comenta aí Que eu quero saber Sua opinião Olha como ficou bonito Aí Olha as costas Desse Miles Como ficou top Ficou bem malhado Desse Miles né? Está parecido assim Com a gente Muito forte Gostei demais De como ele ficou Né? E comenta aí Qual foi o que você Preferiu Qual é o que você Acha melhor Grato de coração A você que Viu o vídeo até aqui Se inscreva Se não é inscrito E compartilhe Muitos vídeos Que quanto mais gente Fazendo arte Melhor Lembrando que não precisa Ser um artista Completo Para fazer arte Só basta ser Um quase artista Fiquem bem meus queridos Fiquem com Deus E tchau Tchau meus queridos Oh Deus amados